Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Eu Me Banco Educação. Muito prazer, eu sou o professor Renan Carini e sempre aqui a minha missão é te passar um conteúdo de valor que possa agregar pra você, pra que você me entregue o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, e eu te devolvo um conteúdo de qualidade. Então já curte aqui que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante se você está em processo de estudos, seja pra alguma certificação, pra alguma prova. A ideia aqui é te mostrar algumas ferramentas e técnicas pra que você absorva muito mais o conteúdo e não se esqueça facilmente. Fechado? Então, bora pra cima! Bom, vamos lá, direto aqui pro conteúdo que eu acho que é o mais importante. O que eu vejo de problema? Muitas pessoas elas começam a estudar pra algum objetivo meio que num caos, meio que não traçam uma estratégia. Então a primeira coisa é você trazer clareza pra sua mente e conseguir saber qual que é esse projeto, qual que é a data de conclusão, o porquê que você está estudando pra aquilo. Isso já vai te dar aquela motivação inicial. Depois, você tem ali um zelo com aquele estudo. Pô, eu vou pegar um caderno legal, um caderno ali limpinho, um caderno novo, onde eu vou anotar, vou cuidar daquele estudo. Não vou tratar aquilo como se fosse mais alguma coisa, não. Se é algo importante pra mim, eu preciso tratar aquilo como prioridade. Então, quando eu estudei pra todas as certificações que eu fiz, eu sempre tinha um caderno, eu sempre tinha ali o meu cantinho. Pô, agora esses 30 minutos, essa uma hora vai ser focado pra isso, por conta disso, disso, disso. Então tinha ali o caderno, fazia as anotações. Então esse é o primeiro ponto. Só de você ter essa organização, ter esse caderno, tudo isso já vai deixar a sua mente mais confortável pra absorver aquele conteúdo. Pra falar, pô, isso é importante, cara. O Renan tá se dedicando pra isso, ele não tá tratando como se fosse mais alguma coisa. Então a primeira coisa é tratar isso como prioridade e ter ali o auxílio, né, as ferramentas necessárias pra você conseguir ter um estudo de maneira eficiente. Só que não adianta nada eu ter o meu ambiente legal, ter o meu caderno do Ben 10 ali, o negócio mais top, tô brincando. Mas você ali não tiver outras técnicas pra conseguir se manter engajado durante o processo de estudos, vai encontrar uma matéria difícil, um assunto ali que você fala nossa, que negócio chato, como que eu passo por isso? Como que eu vou avançando nessas aulas pra conseguir me manter motivado? O grande ponto é a gente desbloquear da nossa mente que pra eu conquistar o objetivo de longo prazo, eu tenho que vencer batalhas de curto prazo. Então pra eu vencer a guerra, eu preciso vencer algumas batalhas ao longo da jornada. Não adianta eu olhar pra algo daqui 3, 6 meses, 1 ano e só pensar, ah, mas se acontecer... Não, eu tenho que ir fazendo atitudes diariamente pra eu conseguir ir avançando. Pô, se eu quero perder 20 quilos, eu tenho que perder 500 gramas, 1 quilo e isso vai gradativamente fazendo com que eu chegue no meu objetivo. Então a mesma coisa. É legal você sempre determinar uma hora do seu dia que você consiga aplicar diariamente os estudos, né? Então, ah, não adianta você falar que você vai estudar durante 2 horas todos os dias. Porque não vai. Certamente vai acontecer algum empecilho que isso vai acabar te frustrando. Você ali veio numa semana certinha, aí um outro dia você não conseguiu. É muito mais fácil a gente abrir mão, desistir desse processo porque a gente falhou um dia. Então, o mais legal é você tentar manter essa consistência, só que com um prazo factível. Então coloca ali, pô, meia hora, eu tenho certeza que eu consigo todos os dias. E se eu não tiver meia hora pensando no meu objetivo, no meu estudo, será que de fato eu quero aquilo? E aí, gradativamente eu posso aumentar. Pô, de segunda a sexta eu vou estudar meia hora. No sábado, que eu tenho um tempo um pouco mais livre, vou fazer uma hora. E aí você vai aumentando gradativamente, sem colocar um objetivo muito grande logo no início. Fechado esse primeiro ponto aqui? Bom, então já arrumei meu ambiente, já tenho essa mentalidade que é pouco a pouco todos os dias. Agora, a ideia deu também. Você vê que o papo que eu vou trazer aqui é muito mais mental, porque eu dou aula aqui para diversas pessoas, desde CP10, CP20, CES, CFP, certificações mais simples, certificações mais difíceis. E o que eu mais vejo das pessoas não conseguirem a aprovação é por conta da mentalidade, por conta de não achar que é possível aquilo. Esse conteúdo é muito difícil, então não é para mim. Esse conteúdo, nossa, essa conta eu não consigo. Caramba, uma conta define mais do que uma conta, um cálculo ali mais complicado, define quem você é, define ali que você não é capaz para resolver aquilo. Não, você tem que bater no peito e falar, não, eu aguento a bronca. O que é necessário eu fazer para desenvolver essa habilidade e conseguir resolver aquilo? Será que é um tempo a mais de estudo? Será que é o focar a mais naquele conteúdo? Então, é primeiro desbloquear essa mentalidade de, pô, você tem ali, se alguém conseguir, eu também posso. Talvez eu vou demorar um pouco mais, tem gente com mais facilidade. Eu trago isso até porque, pô, eu estudei seis anos de engenharia. Tinham amigos do meu lado que eu olhava e falava, meu Deus, cara, o cara pega ali muito rápido. E eu tinha que ficar ali, horas estudando, horas estudando. Às vezes, para tirar, pô, um sete, e aquela pessoa que estudava pouco, tirava oito. Porque ela tinha mais facilidade, está tudo bem. Só que ali, se tornaria responsabilidade minha, eu falava, ah, não, puta, aquele cara ali é gênio, ele consegue ou não consegue. Não, o que eu preciso fazer para desenvolver essa habilidade e pelo menos chegar perto? Então, esse é um ponto que já vai colocar você à frente de 90% das pessoas. Porque a galera só quer decorar. Só quer, ah, esse é difícil, qual que é a possível resposta? Ah, se for desse jeito, eu chuto assim. Não, como que eu aprendo? Como que eu tenho a base teórica para isso? Então, esse é um segundo ponto aqui, um terceiro ponto. Já até me perdi, porque a ideia... Não, é um terceiro ponto, né? A gente viu ali de alma ao ambiente, de ter ali um zelo com as anotações, e agora essa parte da mentalidade. Porque isso é um ponto chave, é um ponto principal. Então, eu quero passar isso nessa mensagem para você também. Agora, algo mais direto também, poucas pessoas conhecem. Conforme você vai avançando nos estudos, é normal, não se sinta ali uma pessoa exclusiva que só acontece com você. Que é ir se esquecendo. Todo mundo vai esquecendo esse conteúdo. Pô, você está estudando para qualquer coisa. Seja uma matéria teórica, um texto mais denso. Pô, quantos livros eu já não li e já esqueci sobre aquele conteúdo? Eu preciso voltar, eu preciso ver os grifos que eu fiz, as anotações, os post-its que eu anotei. Porque isso vai me dando um cérebro auxiliar. Nosso cérebro não aguenta tanta informação. Eu preciso ir salientando para ele que, pô, o Renan grifou isso, o Renan anotou isso. Ele colou aqui. Ele está vindo visitar esse conteúdo de novo. Então, isso é importante. Então, isso aí eu vou gravar. Então, nosso cérebro precisa dessa ajudinha externa da gente. Que é, pô, acabei de ler um conteúdo hoje, pô, numa sexta-feira. Legal, bacana. Não posso só confiar no meu cérebro que na outra sexta-feira ele vai lembrar tudo. Não, porque passou 10 horas. Eu já esqueci. Amanhã, sábado, domingo, eu já estou esquecendo esse conteúdo que eu vi na sexta. Então, é ter essa consciência de que se eu não voltar para aquele conteúdo, se eu não quiser ter o esforço de me dedicar para revê-lo, vai ser muito difícil eu manter aquele conteúdo fixo na minha mente. Então, eu já quero te passar esse ponto também, que isso vai fazer com que você saia na frente de muitas pessoas. Porque, galera, estudou? Ah, já estudei isso, não preciso voltar para esse assunto. Vou só avançando, vou para as questões e segue a vida. Não, vai avançar. Pô, está no módulo 1? Estuda um pouquinho. Vai avançar no módulo 2. Ou deixa eu dar uma voltadinha naquele tema que, ah, legal, normalmente você já vai ter feito a sua anotação. Pega uma folha de sulfite em branco, faz outra anotação, faz um mapa mental. Tudo para ir estimulando o seu cérebro a cada vez mais entender. Cara, o Renan anotou aqui, pegou uma folha, fez um mapa mental, está escrevendo, está fazendo algo dissertativo. Então, todas essas ferramentas vão te ajudar a fixar esse conteúdo, a querer aprender algo que seja mais difícil. E isso vai fazer com que você diferencie ali de outras pessoas e consiga a sua aprovação mais facilmente. Beleza? Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal, me siga lá no Instagram também, renan.carina, eu sempre posto muitas dicas de retenção, memorização, dicas de certificação também. Então vai ser um prazer ter você por lá também. Fechou? Um grande abraço, até a próxima e tamo junto!